Olá a todos do canal Adriano Araújo, bom galera a gente vai falar aqui sobre o canal Chico Museu e mais uma história em que o Chico Museu traz um canal maravilhoso, um canal top de linha quando acabar essa live eu vou deixar na descrição aqui o canal do nosso amigo Chico Museu que é um canal sério, um canal de muita responsabilidade e que vem trazendo a história do seu Poton seu Poton é um homem que vive isolado e no outro vídeo que o Chico Museu trouxe ele comeu uma bacia inteira com cuscuz, leite e café, né galera? graças a Deus ele conseguiu comer muito tempo, porque ele não se alimenta pela magreza que ele está todo desnutrido muito tempo, sem se alimentar e graças a Deus apareceu esse anjo de Deus que foi o nosso amigo Chico Museu para poder ajudar o nosso querido Potonho Potonho é um senhor que vive na roça, vive ali no sítio e tem infelizmente depressão infelizmente tem depressão, talvez não sei se ele tem diabetes, a perna ali toda coisada ali e ele precisa de cuidados especiais o mais rápido possível o mais rápido possível, o nosso amigo Potonho, ele precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda infelizmente quando o Chico Museu oferece para fazer a casa para ele, ele fala não, não, eu acho galera, pelo tempo que ele passou a licença alimentar, eu acho que ele também a voz fica fraca, fica sem potência, a voz dá muita fraqueza na pessoa e graças a Deus apareceu esses dois anjos que foi o Chico Museu e esse outro rapaz para poder ajudar o nosso amigo Potonho, que muito tempo pela fisionomia dele e pelo corpo do Potonho dá para você ver que ele passou um bocado de tempo sem se alimentar vocês viram quando eles colocaram o cuscuz naquela bacia, colocaram o café, colocaram o leite não foi nem 5 minutos, Potonho já devorou tudo já devorou tudo, ali ele estava com bastante fome, muita fome galera, muita fome ele estava e se eu for o Chico Museu também levaria mais Danone para dar para o Potonho para ele ganhar mais força e mais energia quanto tempo será que ele ali não se alimenta, quanto tempo ali isolado sem se alimentar direito e graças a Deus apareceu esses anjos de Deus para poder resgatar o Potonho e cuidar dele com muito amor e carinho e cuidar da perna dele, cuidar dele e de vez em quando o Chico Museu vai ajeitando, vai pegando a confiança dele para ele poder deixar o menino cortar o cabelo, dar banho, cuidar da perna dele que infelizmente foi encontrado naquela situação mas Deus vai dar vitória, Deus vai abençoar o nosso amigo Potonho que ele vai sair dessa e que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo ele fala tão baixinho, tão fraquinho que ele fala não, não, é... por conta da alimentação, por conta da fraqueza às vezes ele não consegue nem falar direito mas se Deus quiser, vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Cristo o nosso amigo Chico Museu vai ajudar ele, vai ganhar peso e vai ficar firme e forte e vai sair dessa depressão, tá certo? amanhã estaremos de volta aqui no nosso canal Adriano Araújo trazendo mais notícias, tá certo? hoje não vou fazer mais vídeos só amanhã que a gente vai trazer vídeo no nosso canal Adriano Araújo valeu, aquele abraço